Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, acorda o bezerro e a vaquinha que já cocuricou dona galinha Levanta que o cavalinho já pulou da cama, que o pintinho tirou seu pijama e o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha e manhã deixa de manhã e vem pra cá que o sol raiou e agora é hora de brincar E aí, Pimpão, dormiu bem? Tá com uma cara de sono? Tô, mano Do Troios, do Broios, do Broios, do Brobos E aí, Pimpimenta, usa essa puta sabedoria desbalanceada e me responde uma coisa O que exalta samba, toca pagode e Zeca Pagodinho toca samba Sei lá, velho Vamos saber, mano Marste, 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 marste Toma um leite em vez de aqui, perdeu o jogo 3, 2, 1, agora 3, 2, 1 Leva explicativa aí pra massa Como jogar Django, ok? Já tá top, o bot ainda não apareceu O que significa o quê? Significa que o cara é ousado, né, velho? Então, eu preciso jogar com a ousadia pra counterar a ousadia dele, senão eu vou me perder O mid deles é um Lucian que vai ter pressão infinita no meu Victor E se o meu Victor não for solado, temos um bom jogo Só que se ele for solado, teremos um jogo ruim Olha como vai, o Lucian vai puxar essa wave e vai guardar a minha galinha Como um bom filha da puta faria, né? Olha, ele não guardou, ele tem probleminhas Ele tá dando espaço pro ataque do bot, da serpente Aí, beleza, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai formar bem mech, tá contra um lecinho Bom, eu tô aqui já, o Lucian tá em choque O Victor tá na Disney Vou morrer em 3, 2, 1 É isso que dá se gankar um Victor, né, guys? Por isso que você não ganka um Victor O cara, ele quer jogar pra 40 min E o Lucian, não Vou montar o meu mid porque era óbvio essa play Será tão óbvio que ele tava pingando assistência, esse animal Pingando assistência numa matchup de Victor contra a Lucian Olha só Mano Não quero jogar LOL, velho Não quero Vou jogar outro jogo Eu vou comprar outro jogo, velho Boa Top Diff Não põe o Malfight O cara sabe jogar Só jogar com o Malfight, guys Ignora todo time e joga com o Malfight O cara é bom O cara tem talento Bem difícil matar ela O Malfight não tem R Mas eu prefiro tentar isso do que deixar ela formar essa wave aí, velho Mano, eu morri, velho Mas eu prefiro tentar isso do que deixar ela formar essa wave aí, velho LOL Deu tudo errado Ganhou 4 barra 1 Acabou o jogo Dolei Maravilha Porra, não tem um campo aqui Aí é pegadinho, hein Tô me sentindo fidado Borreu o lixo Pena mais não vi Viu como é fácil jogar LOL, eu tilto, eu trolo Mas quando eu pego o meu boneco É fácil, não é difícil Torna-se o jogo mais fácil do mundo É muito fácil jogar esse jogo Fico perplexo com quão fácil é jogar esse jogo Merda, hein É, viu Jogo mais fácil do mundo Liga o Affiliate, gente Jogar LOL é igual andar de bicicleta, velho E meu time são as lombadas E os buracos de São Paulo Olha como é fácil jogar LOL Aí você fala pra mim Pimp, você tá forte Aí eu falo Mano, tô Tô forte Olha como eu tô forte Ô, louco Acertou o Hulk É, só o DazMid, né O cara tá na Disney, infelizmente Opa, e aí, Victor Conectou, meu parceiro Pô, que da hora Satisfação, prazer Vai morrer, tô trolando Se fudeu, otário Jungle Diff Mano, vou jogar só pros objetivos E parar de trollar, velho Nossa, aqui eu tô 5-1 Valendo mil reais, velho Ah, nem fudendo Flexo de pomba Ó, botou na coleira God Ih, chegou O boss FF Pode dar FF Mano, os caras parecem prata, velho Todo jogo, mano Cadê a galera jogando por drag Geraldo O que a gente tá fazendo aqui, mano Os caras não, porra Não respeitam Eu vou só fazer o objetivo, mano Ajuda aqui, porra Ô, seu animal Tá cego? Bom flash, Lessin Parabéns, velho Mecânico Vou farmar, foda-se Vou ficar andando igual uma batata, não Bom, pelo menos eu tô bem, Jig, hein Aí, boa Pega o Red agora e Kai tá na TF Ó, 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 ó Ó, 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 ó Seu filho da puta Tomar no cu Ai, morri por Minion O problema aí foi o Move Speed Se tivesse mais Move Speed, dava bom Eu tô capaz de não perder isso aqui ainda Guys, vocês acham que eu sou muito tóxico? Caramba ali Nem comigo trolando, hein, amigão Puta, eu dei muito tchau, agora que eu vi O cara solta um humano Meu irmão picou ali pra mim Eu tava no banheiro KKKKK Sumiu! Ah, eu trolei Podia ter jogado melhor Às vezes eu queria ser menos tóxico, tá ligado? Ser mais legal Mas eu sei lá, velho Eu sou um cara meio estranho, né, velho Tá parado pra ver, mano? Que eu sou meio estranho Eu sou estranho Você me acha uma pessoa normal? Os ladrões aí do mundo Você olha pra mim e fala Caramba, Pip-Mate É, acho que isso é normal, assim Ó, ó Ó Ó, ó, vocês tão vendo isso? Ai, meu Deus! Me matei? Essa conta aqui, mano Eu vou ficar trolando todo jogo, velho Porque não tá valendo nada, velho Tô com 300 pontos Tá mó longe, tá ligado? Ou não? Não, foda-se Vou jogar aqui mesmo Focus on today Vou reportar esse cara O que é óbvio pra mim Não é óbvio pra ele É, eu vou jogar aqui mesmo Foda-se Eu tô aqui já É só não perder a mentalidade Mentalidade de campeão O nome dessa defesa Eu chamo de defesa do narigudo Mas ela consiste em defender Gambit Gambito do Nossis Gambit Vé, pode pensar, mano Pensa Pensa que você vai precisar Pensar bastante Tchau, gente